Salve seus maravilindos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho a respeito do futuro de Sanseya O que esperar? Esse vídeo aqui eu fiz algumas perguntas na nossa live, perguntei qual vídeo aí vocês gostariam que eu fizesse E um dos vídeos foi, você vai falar um pouquinho aí sobre o futuro de Sanseya É o nosso querido aí canal Level Máximo, fez um vídeo com o Dante, onde o Dante estava realmente meio triste com o jogo Falando que a ranqueada está muito demorada e também esse lance de todo mundo ter ali os mesmos cavaleiros estava realmente ficando um pouco chato Então vamos tocar um pouquinho nesse assunto, falando um pouquinho aí do que eu acho que vai acontecer daqui pra frente com o Sanseya O futuro, o que é que realmente eu espero dele Eu gostaria de convidar vocês a deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Pra não perder nenhum vídeo E deixar nos comentários, eu também quero fazer um vídeo de perguntas e respostas por vocês Então, se você tem alguma pergunta minha, pode ser pergunta íntima, pode ser o que for Deixa nos comentários aí, cara, que eu vou pegar esse vídeo Vou pegar as melhores perguntas e respostas, que tenha like, que a galerinha curtir E eu vou fazer um vídeo especial respondendo a todo tipo de pergunta feita por vocês Vamos lá, vou botar aqui na tela grande, porque a gente tem esse assunto bem importante pra falar E também eu quero mostrar um presente que eu ganhei aqui, beleza? Esse presente aqui na nossa querida Toy Society Eles mandaram pra mim, cara, uma Action Figury E eu não abri ainda, eu vou deixar pra abrir aqui junto com vocês Eu não vi ainda, né? Deixa eu só mostrar Eu vi toda coberta com saquinho bolha, bem bacana Nossa senhora E eu amei o filme com ele, cara Olha isso, velho Olha isso Pra mim foi o melhor filme de Dragon Ball Foi com ele Nossa, eu não vi um zero quilômetro Porra, bebê Adorei É pra sorteio? Era pra lhe mandar dois, um pra sortear pra galera Vamos lá na página Ele falou se A gente divulgasse E tivesse Bastante comentário na página deles Como é que coloca? Eu não sei bem como é que coloca isso Eu sou ainda um gegassauro Deixa eu ver Eu acho que é Eu não sei Gente, eu tô brincando de Barbie Eu tenho que ver como é que Como é que apoia Tem que apoiar aqui nele Ó Depois eu vou ver como é que apoia Mas deixa eu botar a câmera pra focar É grandão, gente Deixa eu ver a câmera foca Foca Olha isso Olha lá Eu não sei botar ainda Eu acho que era o contrário, cara Eu não sei Não sei se aqui tem que botar na binga dele Aqui no pé dele Eu não sei Eu acho que seria assim Eu acho que seria assim Não sei Olha Olha que brabo Eu adorei Eu não sei se tá certo Deixa eu botar aqui Oi Eu sou um gênio Caiu É, muito bom Espetacular É Nota Dois Deixa eu ver o que aconteceu Ele sobreviveu Eu fui lá Peguei Ele tá ali Agora eu acho que eu botei certo Fiz o certo Fiz o certo Tá aí E aí vocês aí Que quer Um desse Esse aqui é o Instagram deles Vou estar na descrição do vídeo Tem muita coisa bacana No Instagram deles Beleza É Se vocês forem lá Né Seguir eles Pedirem Falar que veio pelo Severance É Eles vão mandar um Pra sortear pra vocês Né Aqui também é o site deles Cara Olha isso aqui Ali é mais 18 É Tem umas paradas aqui Bem legal aí Beleza Então ó Dá uma olhadinha Link na descrição do vídeo Obrigado bebê Obrigado por enviar aí pra mim Valeu a equipe aí Obrigado aos envolvidos E vamos falar aqui Sobre o futuro do Sanseya Do que eu acho Vou baixar aqui um pouquinho O jogo do Sanseya Vamos lá É Recentemente aí Teve um vídeo Onde o Dante falou Que Realmente a ranqueada Hoje em dia Tendo muitos personagens Acaba dercando um pouco Desanimado E que Um das sugestões Foram que Colocasse um limite Nos Cavaleiros SS Isso por duelos galácticos Porque o Jamiel Ele já é meio equilibrado Porque você tem que montar Dois times E na fase lá Principais Você tem que montar Três times Então por isso Eu acho que não precisaria Ter esse limite Mas no duelos galácticos Hoje em dia Geralmente quando você vai jogar O duelos galácticos Você encontra Deixa eu mostrar Vocês encontram Na maioria das vezes Exatamente Isso aqui Vamos aqui na formação Então são times Que vocês colocam Cavaleiros que vocês colocam E são cavaleiros Muito poderosos E comba Então a sugestão dele Foi o seguinte Deixa eu mudar de tela A sugestão dele Foi que nos duelos galácticos Isso fosse mudado Que tivesse um limite De dois Cavaleiros SS Por time Se você fosse ali Montar um time Você não pudesse Colocar Mais de dois Cavaleiros SS Porque as partidas Estavam ficando demoradas E também porque Estava sendo muito parecido Sobre as partidas Ficarem demoradas Na minha opinião Isso é muito bom Eu gosto mais De uma partida de xadrez Que uma partida de dama Eu prefiro realmente O duelos galácticos Mais demorado Eu prefiro jogar uma partida E ela ser realmente Mais acirrada Não é demorado Ao ponto de jogar Com o time de gelo Mas é demorado Ao ponto de ficar usando A massa cefálica mesmo Não acabar logo no primeiro Ou no segundo turno Nesse quesito Cara Eu sou a favor Da partida ficar demorada Mas um quesito De tipo Se fosse dar sugestões Realmente Para que A mamãe de Intercard Pudesse limitar O número de cavaleiros SS Que a gente levasse Na Anduera dos Galácticos Eu acho que isso ia ser bacana Eu acho que isso ia ser um ponto Muito positivo Por quê? Porque se você tem aí Uma ranqueada Onde você tem um limite De SS para 2 Geralmente Aquelas pessoas Que ainda não tem Muitos cavaleiros SS Ia ficar de igual para igual Com aquelas pessoas Que já tenham E isso talvez Criasse uma variedade De time No Duelos Galácticos E você não ia poder Usar vários Então você ia ter que Limitar ali A sua possibilidade De você usar E isso aí Ia ficar bastante divertido O nosso querido Duelos Galácticos Eu acho que isso ia ser Um passo muito bacana E eu acho que a ideia Eu acho que a ideia do Dante É muito boa Não sei se você sabia A ideia do Dante Ou a ideia do level máximo A galerinha falou Em nossa live Mas cara A ideia é bacana mesmo Eu acho que isso aí Ia ser uma coisa Muito boa Para o futuro do jogo Eu gostaria de coração Que eles adotassem Não acho que eles vão fazer isso Eu acho que isso é meio que Um tiro no pé Mas eu acho que essa ideia Cara A ideia do Dante Dante é um jogador Extraordinário Tem um raciocínio Muito bom A massa cefálica dele O QI dele é muito alto Então realmente As ideias que vem dele Geralmente a maioria São tudo show de bola E eu particularmente Concordaria muito com isso Sobre o Sanseya Hoje em dia Do jeito que ele está Eu estou gostando Lógico que Com tudo que veio acontecendo agora Por conta dos próprios Jamiel Com os erros que se teve As atualizações bugadas A falta de atualizações Lógico que isso aí Encarreta Em muitas pessoas Desaprovar meio que o jogo Mas entendam Que o jogo Está já passando por mudanças E essas mudanças agora Serão mudanças provenientes De que está chegando Próximo ao China E também a gente vive Em uma pandemia Eles tentaram algo novo Com o Jamiel Então eu acho que isso Gente não muda O fato de o jogo Ser um jogo muito bom E eu acho que Quando chegar agora Próximo ao China Quando chegar Colar no China Que próximo a gente já está Quando colar no China Quando ficar de igual para igual A gente só vai ter Os frutos bons para colher Por quê? Porque você não vai mais precisar Ter dezenas de livros Para você utilizar em dois cavaleiros Porque dificilmente vai vir dois cavaleiros por mês Honestamente deve vir um cavaleiro por mês Você vai conseguir rodar o seu gatinho Que eles falaram que é fixo Você vai conseguir jogar o seu PVP milívio Que eles falaram que é fixo Então você vai conseguir elaborar e juntar a sua gema Para você investir naquele único banner do mês Você vai conseguir juntar os seus livros Para você investir naquele único personagem do mês Sobrando um livro Para você investir naqueles personagens Que são antigos Sabe? A empresa está amadurecendo A empresa está aí Já prometeu aí Que nos próximos Jamies Eles vão tentar Finalmente mais uma vez Buscar Botar o Jamiel Para quem for o campeão Do América Jogar contra o Europeu Isso também é um ponto positivo Eu espero também Que a empresa Ela continue Investindo aí Em união dos servidores E possa trazer alguma maneira De a gente conseguir fazer amizade Com outras pessoas Dos outros servidores Para aí sim A gente conseguir jogar um contra o outro E fazer torneio Eu acho que a empresa Ela escuta a comunidade Eu não vejo como o Sanseya Um jogo que está próximo a não acabar Eu vejo pelo contrário Eu vejo o Sanseya Um jogo de quem jogou durante esse um ano Agora vai colher bastante fruto Vai poder jogar com mais calma Não vai ter mais aquela correria Sabe? Principalmente para quem é criador de conteúdo Talvez não tenha mais toda semana Aquele cavaleiro novo Mostrando aquela build Com aquele cavaleiro novo E outra coisa Porque realmente a empresa Agora está entrando no âmbito De que vai ser bem parecido com o China Então os eventos Eles não serão aqueles eventos Que já teve Talvez uma vez por mês Tem um evento novo Diferenciado Um banner novo Diferenciado Os cloutes e repack vão chegar Tem cada um muito bom Se você levar em consideração Os cloutes O clout do Araya Vai ser muito bom O clout do Xion Vai ser muito bom Tem cada clout que vai chegar Que vai ser ótimo Eu acho que isso vai trazer um benefício Muito grande para a gente Vai ter o clout que saiu agora Do Ferrari Do Seiya de Armadura Divina Que está um espetáculo Reviver o personagem Quem lembra dos velhos tempos Do nosso querido Ferrari Ele vai estar voltando Cavaleiro A gente já sabe que Possivelmente agora Está chegando o Lune A gente já sabe que tem o Ayakus A gente já sabe que tem lá O Faraó A gente viu agora Que chegou o Yoga Divino Então a gente sabe Que tem quatro cavaleiros prontos Já Ele deu os spoilers Eles mostraram o trabalho dele Que eles estão construindo E estão fazendo Os doze cavaleiros de ouro divino Veio a Ioria Divino E tem os outros onze Para ser feito Então tem muita coisa O jogo Ele não vai parar Pelo menos eu acredito Que durante esse um ano Que nós estamos aí Para rodar o Sanseya Vai ser um ano de diversão E um ano com conteúdo Eu só não acho Que o conteúdo Vai ser do jeito que estava Mas vai ser um conteúdo Bem relax Bem tranquilo Eu espero que minha conta Ela dê para o gasto Eu pegue aqueles livros Que eu não tinha conseguido Colocar em todos os cavaleiros Eu posso agora estar colocando Inclusive vocês pediram E eu vou estar fazendo Vou estar fazendo um vídeo Mostrando todas as habilidades Dos meus cavaleiros Assim como eu mostrei Do Cosmo ontem Vale até a pena Você dar uma olhadinha E eu vou pegar esse vídeo Que eu postei Com todas as habilidades Dos meus cavaleiros E vocês vão entender Que eu tenho muitos cavaleiros Que ainda não estão 100% completo E com essa folga Que a gente vai ter Finalmente eu vou poder Sobrar aqueles livros Né, o exemplo O Lune vai chegar Eu vou usar alguns livros No Lune Os livros que sobrar Eu vou poder colocar No meu Hades Que está incompleto Na minha pena E assim vai, sabe Tapar aqueles buracos Que eu tinha deixado lá atrás E todos vocês Podem fazer isso Então na minha opinião O Sanseya Está com um futuro Muito próspero Vamos falar Para a GTA Arcade Se vocês puderem Vamos dar ideias Para ele Essa sugestão Essa sugestão Do Eros Galáctico De limitar os SS Não sei se vocês Concordam com isso Mas particularmente Eu concordo De coração mesmo Eu acho que isso Ia ser bacana Mesmo achando Que mais uma vez Isso não vai levar a nada Mas se a gente falar Quem sabe Não leve em algum lugar Quem sabe Eles não coloquem Também o lance de amizade Cara Isso aí eu sou Muito vidrado Eu quero muito Ver a amizade Entre servidores Porque a gente Vai poder fazer torneios E torneios no canal Você poder jogar Contra mim Contra outras pessoas Ser campeão De um torneio Aqui do canal Isso ia ser divino Vários outros criadores De conteúdo O nosso querido Sonequinha O Kazuki O Lumei O próprio Level Máximo Várias galera Que traz conteúdo Relacionado a Sanseia Entre outros A gente tem mais de dezenas Não dá para citar O nome de todo mundo Então todas essas pessoas Que trazem o conteúdo Poderiam ter o seu Torneio do canal E vocês aí Que são inscritos Iam estar se beneficiando Disso Isso ia ser muito bacana Então apoia aí A comunidade Apoie o jogo Vamos recomendar Cada vez mais Se puder Deixa aí nos comentários Suas perguntas E respostas Que vocês gostariam Que eu respondesse Para vocês E também aí Seu comentário Só deixa O que é que você acha Do jogo daqui para frente Se realmente Como alguns comentários Ela não fez Você acha que vai flopar Acho que vai ser o fim do mundo Ou se o jogo está Agora realmente Na sua maturidade Tá ligado Completou aí Os seus 33 anos Tá sabe É uma AIG agora Está analisando tudo Sabendo tudo O que vai fazer Ou você acha Que ele já está Veinho E a empresa vai sugar Tudo que restou Para sugar E depois aí Vai largar o jogo De mão Deixa suas opiniões Tamo junto E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu E foi